Olá a todos Esse televisor acabou de chegar aqui E houve um ensaio e reparo por uma pessoa que entende de computação Ele supôs ser a placa A anomalia dele é essa Ele já veio até aberto, sem parafuso O cliente trouxe parafuso, tudo aqui não sabe E a anomalia dele é o seguinte Vou treinizar De cá Sem parafuso Ele está assim Ele fica assim de fundo Ele inicia e desliga Ele está assim Liga, desliga Até que ele fica assim Desliga por completo E se restartar Acontece a mesma coisa Vou ver aqui Desliguei Eu vou ligar novamente Vou subir aqui o comportamento Aí Ligou Aí Dá como se tivesse sinal normal Saiu a antena Saiu a antena Não, não sai a antena Mas é assim Ela se desliga Aí depois Não liga mais Fica só nessa situação Dessas piscadas aí Vamos abrir Vamos abrir Até onde eu entendi Ele trocou a placa Mas não Mas não foi esse o problema Mas não foi esse o problema Desabone a sua conduta Desabone a sua conduta Que é um verniz Até onde eu entendi Ela está com um problema aqui No inversor A interpretação inicial é essa Ela está com um problema no inversor Se não forem as lâmpadas Os LEDs A gente vai trabalhar primeiro Com esse pensamento Tá bom os LEDs Não tem nada de errado Eu estou com um problema no inversor Pode ser os LEDs Eles dão Sobrecarga Ou coisa parecida Olha como são apenas Três eletrolíticos Eu já vou fazer Testar em cima deles Porque Você sabe que o eletrolítico Com o tempo Ele vai perdendo valor A resistência interna Vai aumentando Indicando que está trabalhando bem São só três O principal da fonte E esses dois aqui Esse aqui deu 660 Ele é de 680 Está dentro do tolerável Menorzinho aqui De 100 por 25 Está tudo bom Está tudo correto Está tudo correto Isso está me Cheirando a sobrecarga Aí as opções estão em aberto Tirar a proteção dela Para ela funcionar sem proteção Pois essas lâmpadas são difíceis de se conseguir Outra situação É Poderia colocar um diodo aqui Um diodo de alta tensão Além do que já tem São capacitores Mas a gente tem que saber Como é que está o retorno Não sei aqui O que é que eu faço aqui Aqui É tensão AC Então não adianta colocar Só se colocasse Vai e vem Tipo ponte Aqui a parte de alimentação É alta tensão Então fica Ainda e voltando Ainda e voltando Tem alguém percebendo a sobrecarga Aqui Tem isso aqui É um capacitor Se eu diminuir o valor Se eu diminuir o valor Eu limito a corrente Mas se eu diminuir o valor Eu já não sei o que vai acontecer Na parte de ressonância Aqui eu já tenho uma bobina Se eu trocar a bobina Deixa eu testar um jumper Não é Um jumper Eu poderia colocar aqui Um resistor não Bobinado De ponto 1R Eu estou pensando aqui Porque aqui não tem o que fazer não Aqui não está A placa está boa Não há defeito na placa Olha o que está acontecendo É sobrecarga Sobrecarga por quê? Por causa que as lâmpadas Estão em fim de vida E eu fui procurar essas lâmpadas Não é fácil de achar não Eu vou até dar mais uma vasculhada O que está acontecendo? A construção vai aumentando com o tempo né O que que eu poderia fazer? Enganar a fonte Dizendo que A resistência não está baixa A A reatância Não está baixa É porque está acontecendo Está havendo um consumo exagerado A placa está percebendo isso São ponderações Eu estou conversando com vocês aqui Eu não estou Ainda decidido Eu estou ponderando aqui O que que dá para fazer Primeira experimentação que eu vou fazer É colocar uma de 0.56 Vamos ver se ele queima Se ele se arma a proteção Eu suponho aqui que ele vai Como é corrente aqui Não pode ser aquele de bobinado Tá? Não pode ser esses que tem espiras Assim ó Esses que tem espiras Isso não dá problema Principalmente esses que tem ó Uma, duas, três, quatro, cinco espiras Esse aqui geralmente é Uma volta às vezes Já chega de um ponto ao outro O carbono A parte resistiva Vamos fazer um teste aqui Olha isso aqui É mais ou menos igual A situação de colocar a fita No conector do flat Não é o melhor O certo seria trocar as lâmpadas aqui Porque elas estão com uma resistência mais alta Aí a proteção Eu estou supondo tudo isso aqui É uma questão de suposição Não tem nada de errado aqui com a fonte Com a placa As tensões elas estão adequadas O que ocorre é A proteção pode estar armando pelo tempo de vida Das lâmpadas Aqui a gente trabalhando com suposições Com a hipótese Você está consertando Você não sabe de nada Você vai supondo Inferindo Fazendo testes, aferições Isso aqui que eu estou fazendo é uma aferição Se ela desligar rápido Continuar de ligar rápido E essa peça aqui Ela vai esquentar né Porque Tem aqui um jumper Com proteção para Para concentrar Esse aqui é para concentrar o campo magnético Eu estou fazendo algo de teste Aí você também pode fazer aí Para fazer testes A questão de Assumir E dar para o cliente Já é outra história Cobrar É isso aí que Talvez eu esteja fazendo um vídeo apenas para você aprender alguma coisa Talvez eu não ganhe nada aqui Não sei de nada né Vamos ver O outro eu já estou mais incerto de trocar Por que Porque Porque que é um capacitor Que vai fazer a alimentação Do oscilador É um capacitor Olha aqui O C784 7 7804 7804 7804 E ele é um capacitor de De Cento De 1 microfarads Não sei Pode até Deixa eu ver qual é o valor dele Quanto ele está Só ver quanto é que está o valor dele Pode ser que tenha alterado né Para mais também Isso é possível Vamos conversando Vou já lhe dizer Para quanto ele foi Se ele ainda estiver em 1 microfarads Aí eu estou com um atenuante Posso mudar Parece que depois ele está alterado para mais Se estiver alterado para mais Aí está aí a razão Eu vou já lhe dizer Segura aí E aí ele está de Para acender o fio Está 960 microfarads É É 960NF Está até baixo né 960 Capacitor de microfarads Está 960 Poderia passar para 800 né Deixa eu pensar aqui Vamos trabalhar primeiro com esse aqui Deixa eu pensar Com o resistor de 0.56 Continua desligando Ele não superaqueceu Está no mesmo sintoma De De como se estivesse com o jumper O jumper é blindado Olha querido Eu esqueci de ver uma coisa Esse eletrolítico aqui Ele está doido Ele não está bom da cabeça não Mostra aqui Esse aqui é de 120 Por 450 120 por 450 Tá Vamos aferir aqui O que eu sei que está bom Esse aqui ó 114 114 microfarads Tá Agora vamos para esse aqui Só virar a posição dele aqui Não carrega nunca Ele vai ficar assim o tempo todo ó Está com fuga Ai 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 Eu fico pensando assim Por que eu não sigo A minha forma de pensar Ai 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 Jumazão Vai tocando aí Se algum Se algum banco dizendo Que eu fui premiado Que eu sou uma pessoa de sorte Que Entre tantos clientes Eles me encontraram Com condições plenas Para Receber um cartão Com limite Pré aprovado E que eles jamais viram Na vida deles Um cliente tão bom Quanto eu Por isso que eu fui escolhido Minha Se foi pré aprovado Pela conversa toda Já chegou aqui Carta para mim Que eu fui escolhido a dedo Felicitações Você foi escolhido a dedo Já chegou para você aí Alguma coisa assim? Chegou aqui Eu estou tirando a solda por cima Porque aqui tem aquelas Aquelas Peças de ferro Esqueci o nome dessa pinóia aqui O pessoal do outro lado É Nada 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 de proteção É só ele Eu tenho essa Eu quebrei querida A sequência de coisas que eu faço Quando eu faço isso Eu Cometo um vacilo desse Está aqui 120 por 450 Pré aprovado Esses dias Esses dias escutei o áudio De um cidadão Um operador ligou para ele Dizendo que ele também foi selecionado Ele foi selecionado Tal, tal, tal Qual é esse endereço? Presídio tal Deve ver Está aí rodando Pelas redes sociais da vida aí Eu estou no presídio tal Vou colocar de volta aqui o jumper, tá? E o capacitor que eu troquei também Mas é isso Só um teste que a gente vai fazendo Agora Eu É restabelecido o capacitor, né? Aí Esse teste Se o capacitor tivesse bom Ele ia dar outro tipo de resultado Porque Se fosse problema de consumção E eu já estou falando aqui Como se o servidor tivesse reparado Nem sei disso ainda Não Tem que colocar de volta tanto o capacitor quanto o jumper aqui Tem que colocar de volta tanto o capacitor quanto o jumper aqui Eu estou ensinando para o meu filho Olha, filho, banco 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 Nunca perde Banco Banco só ganha Banco Vem dinheiro que não é dele Para lucrar Banco é assim Quando a gente Quando eles Quando acontece com problema com eles Aí o governo tem que Acudir Quando eles lucram Não tem nada a ver com o governo Vamos testar lá, querido Agora que eu coloquei o capacitor Olha esse aqui Está bichado, ó Olha só, querido Não, não Estou falando aqui com Ficar no mesmo quadrado No mesmo ambiente Só o dito aí, ó Eu vi aqueles dois lá Não vi esse aqui Disse que iria ver, mas não vi O que é só problema de sinal mesmo Ai 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 Bora fechar Escute só O que me levou a pensar Na questão de sobrecarga Esse aparelho aqui Já é antigo É difícil conseguir peça Para ele Principalmente essa parte Do backlight Da luz de fundo Aqui, graças a Deus As lâmpadas estão boas Estão em columns Mas aí Se elas estão boas É possível que A proteção Estaria armando Já que A informação veio Que ele trocou essa placa aqui É uma pessoa que repara computadores Ele fez Essa Essa experimentação aqui Trocou essa placa Não resolveu Aí ele entendeu que é aqui Aí quando chegou aqui Eu vi que ele não tinha trabalhado Na fonte Aí Vamos logo testar capacitor Que é o que vaza Que é o que altera É eletrolítico Você vai logo Suspeita de capacitor Só três então tá Aí eu fiz os três aqui Fiz esses dois Não fiz esse aqui Deveria ter feito Eu mostrei pra vocês agora O valor dele Não Ele não carrega Interessante que ainda liga Mesmo assim com Com tensão pulsante Aqui ele liga As únicas coisas que vai filtrar São de lá Porque ó Esse aqui já não tá filtrando Então ele fica com uma tensão pulsante Como ele não tá filtrando né Então a tensão fica assim Aí depois de fazer coisas Que eu não deveria fazer Mas aí Tá aí Eu troquei esse capacitor E troquei esse jumper aqui Na suposição de que fosse uma sobrecarga Que eu não tinha como trocar essas lâmpadas E quando ela pifar já era Não sei onde conseguir Então já procurei Não encontrei Tá querido Foi isso que aconteceu Desculpa o transtorno De fazer você ver vídeo Que não é Diretamente a solução Tava fechando aí Descobri que A outra pessoa deixou o parafuso ali ó Aí Não queria que negócio Isso aí tá lá o parafuso Vinha Aí eu tenho que tirar Claro né Pra poder fechar Pra poder fechar Eu não sei porque ele fez isso Não sei porque ele fez isso Mas feito o estado Deixa eu olhar aqui Tá aqui Agora Deixa eu ver se não tem mais alguma coisa errada aqui Não tem mais alguma coisa errada aqui Pois é Quando a gente não faz aqui Às vezes a gente mesmo programada nisso Deixa eu ligar Deixa eu ligar Novos canais encontrados Novos canais encontrados Pressione OK Para atualizar a lista de canais Que é OK aqui Deixa eu encontrar aqui Aqui é OK TV Não existe informação do programa agora Canal para cima Marcos Marco Zero Serviço disponível Serviço disponível Hit TV Sem sinal TV Tucuju Não tem sinal Amazon Sat Deve estar lá em algum lugar Deve estar lá em algum lugar O Pepe pegou para levar lá para o interior Tá isso aqui deu A imagem ainda está boa Tem aqui o PR Code Nova Canção O nome dessa Tá querido Uma aparelha dada por reparado Deixa eu pegar mais um canal aqui para cima Novo Tempo Não deu nada Aparecida TV Brasil Eu estou só chapeando aqui Canal GOV Sem sinal Sem sinal Sem sinal Sem sinal Cidade HD Aqui também não deu nada 4.1 Rede Amazônica Esse aqui deu alguma coisa Sem sinal TV Senado Tá fraco o sinal aqui com o nosso lado Eu estou chavendo aqui Quando você está vendo aí o painel TV câmera Tá com a antena bem Tímida TV que nosso HD Só está dando aquela Rede vida mesmo 0 HD Hit Tucuju Mais um site É só essa aqui mesmo que está feita Pegando Eu não vou mexer nela Não sei como é que O cidadão está usando Ele pode estar usando ela Apenas com monitor Apenas com Sintonizada No canal 2 Para colocar Uma antena paranoica Tá querido O aparelha dada por reparado O defeito Era o eletrolítico De 120 microfarads Não estava filtrando Eu fico até pensando Como é que ele está Com tensão pulsante funcionando Para você do canal Tudo perfeitinho aqui Boa sorte Tá? Tchau Tchau Tchau